Provamos o famoso café Juan Valdez. Olá, Juan Valdez! O aroma não tem absolutamente nada de encantador. Por se tratar de um café importado, esse lote já tinha quase seis meses. Como a embalagem sugere de 5 a 7 gramas para 120 ml, eu vou de 12 gramas e 240 ml. Usei a água um pouquinho mais fria, 85 graus, porque achei a torra muito escura. Aquela velha dica de escaldar o filtro continua valendo. Hora de jogar o cafezão lá dentro. E seja lo que quiera a Dios. Hora de se enganar com seus próprios olhos. E que bela porcaria, porque fui gastar 20 dólares nela.